O luto durou pouco, porque o Santos, graças a Deus, demitiu Fernando Diniz. E aí é o seguinte, pra você que não me conhece, eu sou o Rodrigão, e vamos com mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Eu sei que está um pouco tarde, mas já tinha uma galera me cobrando. E aí, mano, você não vai mandar umas palavras lá no YouTube? Porque o luto acabou. Durou pouco, na verdade, porque, na moral, mano, tudo que eu falo aqui, mano, vem da alma. E eu não tô fechado com ninguém, mano. Eu tô fechado com o Santos Futebol Clube. E eu estava avaliando esse trabalho do Fernando Diniz, e na moral, o Santos estava fora dos trilhos. Por isso que eu estava aqui, mano, esbravejando e pedindo a sua demissão. Porque, na moral, eu não aguentava mais, e acredito que 90% da torcida também. E aí é o seguinte, mano. Já tem vários nomes aí sendo especulados, mas só que a gente precisa agora ter cautela e avaliar o mercado. Temos o Marcelo Fernandes lá. Marcelo Fernandes já tem a confiança aí dos nossos jogadores. Os nossos jogadores já conhecem o Marcelo Fernandes. Então, assim, mano, pra que a pressa? A pressa é inimiga da perfeição. E aí é o seguinte, meu irmão. Precisamos contratar um técnico que se encaixe no perfil do clube. Qual que é o perfil do nosso clube? Falando, precisamos contratar um técnico que seja ofensivo e que não invente, mano. É simples. Precisa respeitar a história do Santos Futebol Clube, o nosso DNA ofensivo. E tem que ser um cara motivador, na minha opinião. Porque, na moral, mano, pelo time que a gente tem hoje, tem que ser um cara, mano, que chegue. Um cara que conquiste o nosso grupo, tá ligado? Porque, na moral, mano, a gente teve uma péssima experiência aí com o Fernando Diniz. Esse cara autoritário, que só xingava. E aí, meu irmão, muito xingo e pouco futebol. E aí é o seguinte, mano. O recado que eu tenho pra vocês aqui é pra gente ter cautela. Vamos ter cautela. Tem muita gente falando aí de vários nomes. Mas só que a gente não está avaliando o perfil. Precisamos avaliar o perfil e, claro, mano, cautela. Cautela. Coloca o Marcelo Fernandes pra trabalhar e vamos, mano. Porque, na moral, é a camisa do Santos, mano. Se não tiver ninguém pra atrapalhar, a camisa leva, mano. Tá ligado? Porque a camisa é pesada. Fechou, rapaziada? Amanhã estou de volta. Eu sei que está um pouco tarde aqui. Mas me senti na obrigação de vir aqui trocar uma ideia com vocês e falar que o luto acabou. E a luta continua, mano. Estamos aqui. E parabéns ao Santos Futebol Clube, mano. Parabéns porque, na moral, esse trabalho do Fernando Diniz, mano, foi uma ilusão, tá ligado? Então, amanhã eu estou de volta aqui, mano. Vou dar uma pesquisada no mercado, mano. E amanhã eu trago pra vocês aqui alguns nomes, tá ligado? Porque tem alguns nomes aí que a torcida já está falando que não me agrada nem um pouco. E não tem o perfil do Santos Futebol Clube. Então, eu vou estudar direitinho aqui. Vou trazer uns nomes aqui pra vocês amanhã. Demorou, rapaziada? Então, uma boa noite. Fique com Deus. Tudo pelo Santos e pela nação. Fui. Fique com Deus.